Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje iremos ter a nossa primeira aula sobre lógica de programação. Pré-requisitos! Preciso de x idade para aprender a programar? Só tem duas... Não, eu fiz a pergunta errada, desculpa. Posso programar com x idade? Só tem duas situações que eu vejo que seria, tipo, a idade seria um problema. Se você é um recém-nascido, ou se você tem uma idade tão avançada e que não lembra nenhum o que comeu ontem. Meu PC é batata, posso programar? Pai, só um minutinho. Cara, se esse PC aqui do Gabriel, que é um lixo, roda... Positivo. É positivo, consegue rodar... Não, não, não precisa de novo não. Agora eu preciso de novo. Não, não precisa não, vou fazer um corte. Cara, se esse PC aqui, lixo do Gabriel, que é positivo, roda o bagulho, seu PC batata roda muito tranquilamente qualquer programa. A única situação que eu vejo é que se o programa que você estivesse tentando rodar, ele seja muito pesado. Mas fora isso, sim, você consegue programar para o PC batata. Preciso ser fluente em inglês? Cara, muito do inglês que eu aprendi foi dos jogos. Você não precisa ser fluente para poder programar nada. Até porque muitos programas de hoje em dia, tem a tradução PT-BR. Então eu realmente não preciso de nenhum pré-requisito para aprender a programar. Só tem duas situações que eu vejo que você precisaria para programar. O primeiro seria, tipo, você ter um computador, apesar que existem muitos programas que simulam linguagens de programação para celular. E a segunda é muito simples, vontade de aprender. Tá, eu tenho vontade de aprender, mas por onde eu começo? É o que a gente vai explicar agora, introdução de lógica de programação. Bem, antes de explicar a lógica de programação em si, a gente vai começar pela lógica, somente. Você pode não perceber, mas a lógica é algo que está presente na vida de todos nós. A gente usa a lógica basicamente o tempo todo. Quando a gente quer tomar uma decisão, a gente usa o nosso raciocínio para poder ver todos os caminhos que a gente pode usar para alcançar tal objetivo. E a gente quer claramente tomar a decisão mais eficiente possível para chegar a esse objetivo. Isso é usar a lógica. Buscando uma definição mais exata, lógica é o encadeamento de ações mais coerentes para chegar a um tal objetivo. E bem, o que seria a lógica de programação então? Seria basicamente essa mesma lógica, porém aplicada aos computadores. E a gente desenvolver essas sequências lógicas para a gente poder dizer ao computador o que fazer. E a gente vai aplicar ela, essa lógica, com uma linguagem de programação específica. Bem, e por que é importante saber disso? Na verdade é bem simples. Você como programador, você está se propondo a resolver problemas. Essa é a tarefa de um programador. E você, como um cara que resolve problemas, quer sempre buscar a solução mais eficiente possível. Por isso é bom você, antes de tudo, exercitar a sua lógica. E bem, como nós usamos a lógica para resolver esses problemas? A gente entra no computador e fala para ele o que a gente quer que tenha no nosso programa? Bem, a resposta é não. E por que não? Bem, é bem simples, porque o computador é burro. Ele tem uma grande capacidade de fazer cálculos matemáticos e de armazenar informações. Mas ele por si próprio, ele não pensa em nem tomar decisões. Ele só faz o que o programador manda ele fazer. Então se o programador faz um código e esse código dá erro, o que ele tem que fazer é basicamente deitar no chão e chorar. Porque ele é um lixo. Porque o computador apenas fez o que o programador mandou ele fazer. Então a culpa disso é totalmente dele. E é por isso que é importante você aprender lógica de programação. Para você dar as instruções para o computador, o que ele tem que fazer, você tem que ser didático ao extremo. Pior do que você estivesse falando com uma criança. Você tem que dar as instruções detalhadamente, passo a passo, para ele poder chegar a tal resultado. E é por isso que é importante você aprender lógica de programação. Porque as tarefas que o computador vai realizar depende da sequência lógica que o programador fez. Então a lógica é a base de tudo. Se você quer aprender programação, a lógica tem que ter uma boa base na lógica. Que é o que ensinaríamos para você nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E acesse aqui para ver mais conteúdos. Se esqueceu do tchau. Mais uma hora. Tchau? Não, não, não. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.